O Algarve nestes últimos dois dias registou novamente dois óbitos, depois de várias semanas, sem nenhum, infelizmente. Como é que vê a situação? Preocupa de algum modo? Não, se vir o número total de infectados ou contagiados no Algarve, como aliás em geral no continente e no país, tem havido uma evolução, que é uma evolução de uma estabilização com uma tendência decrescente. Portanto, nesse sentido, a continuar a haver essa evolução, temos que esperar, nós temos certeza, olhamos à nossa volta e vemos o agravamento na Europa. Países que se diria que tinham conseguido controlar a epidemia, mas há uma imprevisibilidade nisso. Dentro da imprevisibilidade, eu diria que não há razões de especial alarme no que respeita, nomeadamente, ao Algarve, neste momento.